Te controla garota Te controla, menina, tô muito mal Mas quando eu te vi comendo batatinha eu só queria ver Se tu tava sozinho ou se tu tava parada na esquina Que legal, ouvindo rock'n'roll Então que tal? Entra nessa e dance no rock'n'roll Entra nessa e dance no rock'n'roll Entra nessa e dance no rock'n'roll Te controla garota, meu problema é mental Meu sangue é muito quente, eu tô muito mal E se tu pula fora agora, vai ser legal A última menina que comigo se meteu Parou no hospital perguntando por mim Cadê ele? Cadê ele? Te controla, menina, tô muito mal Mas quando eu te vi comendo batatinha eu só queria ver Se tu tava sozinho ou se tu tava parada na esquina Que legal, ouvindo rock'n'roll Então que tal? Entra nessa e dance no rock'n'roll 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 E dance to rock and roll É a nessa E dance to rock and roll É a nessa E dance to rock and roll É a nessa E dance to rock and roll É a nessa E dance to rock and roll É a nessa E dance to rock and roll É a nessa E dance to rock and roll E dance to rock and roll Kiss me E dance to rock and roll 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 Kiss me 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho